Salve galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E bom, hoje nós iremos assistir a um rap novo, ao rap da Akatsuki versus os 10 mandamentos de Nanatsu no Taizai. Akatsuki de Naruto, 10 mandamentos de Nanatsu no Taizai. Bom, cara, eu tô muito ansioso, velho. Porque quem me viu esse vídeo foi vocês, é, exatamente, foram vocês, meus amigos. Ai, que legal, eu tô tão feliz. E bom, hoje a gente vai ver aí o combate de rimas entre Akatsuki e os 10 mandamentos. Quem será que leva a melhor, mano? Bom... Akatsuki, Akatsuki! Sei lá, é, pra ser bem sincero, eu nunca imaginei ter um combate de rimas entre os 10 mandamentos e Akatsuki, pra ser muito sincero. Mas bom, vamos lá o último vídeo. Mano, eu não tenho a menor noção, tá no máximo? Ah, agora vai tá, agora tá. Daquele jeitão que nós gostamos, pra explodir as orelhas mesmo. Nossa, a música tá escolhida do Spotify. Nossa. O monstro! Caraca! Já começou, tipo... Caraca! Tio, arrepiou. Tio, arrepiou. Tio, arrepiou muito. Nossa. Manipulo pedras. Que mancada. Tio. 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 Tá, no final a gente vai falar quem ganhou. Se for acaso, que é o mandamento. É a nossa opinião. Responde, começa é irrelevante. Matar a Alice e no final morrer como um figurante. E dolor é pior, copia a deberante esforça. Tão fraco que perdou pra um golpe dos canor à noite. Fala, merda, sete sucos, pois eu te mato por inteiro. Você manipula os outros, não passa de outra e suei. Eu nunca traí meu clã, eu sempre fui verdadeiro. Não me olha todos e não faça o seu corpo de hospedeiro. Mesmo que sou forte aqui nesse momento, sem chutar todos não daria força de um mandamento. Putz, é mancada, daria sim, daria, daria, daria. NOOOOOO, QUÊ? QUÊ? Tio, eu parei naquela, tô sério. Foi tipo, mano, um choque. Não, eu não vou deixar aqui. Matos, você quis, ó. Falta. Taa, hahaha, né? Eu vou voltar. Ah, pra você que eu ia falar o otário. Mano, mano. O Nemo, haha, haha. O Nemo, haha, haha. Que não tenha medo de fazer a sua vida, tá bom? Por quê? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Espanca da Dugat, Espanca não importa onde E a propósito Qual é mesmo seu nome Caraca, o cara falou isso mesmo Ela te traz igual fez na luta contra o Killer B Pra mim é fácil Eu nem me esforço nessa luta Prefiro o Zabuza Momoshu Demônio da Devokuta Eu também prefiro o King E nem teu falando nada Tu vai morrer mesmo que lute As as brilhantes Você arrasou no look Nossa Nossa tio Tá beleza, quando estourou Muito Quando é Sasori, estouraram muito Da hora sua habilidade Mas eu sei calar a boca Como o Nuke inicia tá fazendo um bom papel de trouxa Manipulada por todos Quando a vence se situa Tá bolada que o Iarrico morreu e a culpa é sua Sasori fica na tua Família de encresceram Seu pai foi comprar cigarro Sua mãe foi comprar um isqueiro Bando de criança Tá beleza, Zeldris Porra Caraca Não Porra Caraca, Zeldris Muito nice, tio Música Verdade, tem o Itachi ainda Tem o Itachi ainda pra falar E o Pen também Kakuzu e Dan Nossa Será que nos 10 mandamentos vai entrar o Meliodas também? Quer ter o Meliodas, tarossa ainda Música Ah, esse vai ser muito zoado O cara correu, mano Que jovem Que jovem Que jovem Que jovem Que jovem Não Que jovem É Tchau É Sabe Para pra perceber que quem mentiu acabou virando pedra... Foi você! Nice! É, não tem como. Com calma. Corações não me impedem de devorar sua alma. Manipul os mortos e sua falta de fé é notória. Acredita no que vem, então, pagará agora. Deidara, fraco e inútil, nem tente se aproximar. Tentou matar o Sasuke, só conseguiu se matar. Vocês pagarão, meu mandamento é absoluto. Horrorando, alma de todos, aumenta o meu poder bruto. Acho melhor ficar na tua... Nossa! Cara! Deidara, marcha! E a explosão na rima, hoje eu não paro. Escanote, carbonizou e eu não faço o contrário. Porque eu tiro sarro, não dá nem pra competir. Deidara, eu não acho que sua mão vai explodir. Vou te mostrar bem aqui, que todos vocês são fracos. Não explode todo mundo. Cazoo! Deidara, curti mais deidara. É isso, foi mal. Não, não. Não, acima, se achando um intocável. Vendo pro Chica Marro, morreu de forma deplorável. Não, não diga que resta teu equilíbrio e se mantina. Já que isso nem é o combate, resta mais uma chefina. Não, não. Nossa, 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 mano, nossa, 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 eu gostei dessa, tipo, será que foi uma das duas pessoas que gostou? Eu curti essa animação. Nossa, chegou o moço. Caraca. 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 óh tá beleza acho que o pei deu uma fechadinha no caixão tem seis eu acho que o pei deu uma fechadinha no caixão fechou,fechou o caixão fechou,fechou deitaram jogou a terra o pei fechou o caixão,literalmente não teve como não teve como não deu,não deu,não deu, foi mal foi mal nanatsu taizar eu gosto muito muito naruto,muito foi mal,muito naruto naruto humilha velho,tem como,na minha opinião começou assim,o deidara falou bom,eu vou cavar a cova ai o itachi falou,beleza eu jogo a terra ai o pei ta bom,quando for descer o caixão eu fecho,e foi literalmente isso,na minha opinião tipo,nanatsu foi muito foda sem contar que mano,ou a tipo,de nanatsu eu acho que quem mandou muito bem também,mano todos mandaram a real curtir de todos,mas tipo no argumento mesmo,tipo mano,não teve como,tipo o antigo rei fada foi muito legal e tal a merascula foi muito foda também ta ligado,mas ai a cona também é,tipo né,entendeu tipo a cona,entendeu,então tipo ela pegou e já zoou o antigo rei fada por ato dele ser brilhante,ela tem uma asa de papel né mano,tipo uma baita de uma asa de papel ta ligado,bom sei lá,desse lado eu sou katsu,foi mal tipo nanatsu mandou bem bacana,mas desse lado eu sou katsu na minha opinião,o,tipo assim igual eu falei né,o deidara acabou ai deidara falou,bom galera ta pronto ai o itachi,beleza eu vou tacar,eu vou tacar agora as terras,ta ligado,pra já pra já coisar o caixão,ai o pen,beleza então vou fechar o caixão,ai já fechou o caixão já itachi tacou as terras,acabou mano,fim de assunto enfim,atê o próximo vídeo,se tiver que curtir deixa aquele gosteizão pra mais,comenta alguma coisa e até o próximo vídeo do canal rapaziada fui,e o que vocês acharam,quem ganhou akatsuki ou 10 mandamentos,comenta aí embaixo e até o próximo vídeo o próximo vídeo